Foi preso no distrito de São Vítor, um homem de 23 anos, investigado pela prática de feminicídio contra a companheira Camila Nelsino, de 21 anos. O crime foi registrado em agosto no bairro Santo Antônio. Na época, se acompanhou esse caso aqui pela TV Leste, agora o Miguel atualiza pra gente. Miguel, por favor. Pois é, Nico, olha só, de acordo com a polícia civil, no dia dos fatos, a vítima, né, Camila Nelsino, foi encontrada por familiares, caída em um dos quartos da casa, com alguns panos enrolados no pescoço e com a toalha que estava cobrindo o rosto dela. E ela já estava morta, né, três dias depois, o homem se apresentou na delegacia, acompanhado do advogado dele e prestou esclarecimento. De acordo com a polícia, ele confessou que agarrou a vítima pelo pescoço e ela acabou desmaiando. Segundo o investigado, quando ele deixou o local, Camila ainda estava viva. Mas, como já havia passado o tempo de flagrante, o homem foi liberado após o depoimento. Mas a polícia continuou com as investigações e ficou apurado que, após uma discussão entre o casal, o suspeito agrediu a vítima e, para se defender, ela entrou em luta corporal. Porém, acabou sendo estrangulada. O laudo pericial concluiu que ela apresentava traumas e ferimentos na região cervical, indicando morte por asfixia. Além disso, né, de acordo com a polícia, ao contrário da versão do homem apresentada, a vítima ainda apresentava hematoma no braço esquerdo, possivelmente provocado por espancamento. E, em razão disso, a polícia civil representou pela prisão dele e a medida foi deferida pelo poder judiciário. Então, ele foi levado para a delegacia, onde foram tomadas todas as devidas providências e, em seguida, foi levado para o sistema prisional. Agora, ele vai ficar à disposição da justiça. Nico. Tchau. 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 Obrigado.